O meu relacionamento com os portadores ou os deficientes começou a partir do momento em que eu soube que a minha filha tinha uma deficiência. Minha filha hoje tem 23 anos e tem diagnóstico de autismo, só que o diagnóstico demorou muito a chegar. No início eu apenas sabia que ela era diferente. Isso é difícil. No início é uma experiência bastante complicada, porque a gente tem que fazer um luto por um filho normal e fazer renascer um filho que a gente não sabe muito bem quem vai ser, quais são as possibilidades dele. A gente precisa, no meu ponto de vista, de muito apoio, e eu tive, para que a gente possa decodificar esse novo filho. É um filho que vai, pelo menos a minha filha, vai se comunicar de uma maneira diferente, de uma forma não verbal, que vai dar um tipo de amor para a gente, e vai exigir um tipo de amor que também não é o que a gente está habilitado, o que a gente tem noção do que seja uma relação com o filho. A gente vai ter que lidar com uma série de dificuldades próprias, dificuldades dos outros, e aceitação do diferente. Quando eu entrei aqui, foi uma coisa muito, um choque, assim, eu olhei, uma coisa muito incomum para mim. E eu comecei a, eu só comecei a entender realmente o aluno quando eu comecei a aceitá-lo. aceitar do jeito que ele é. Então, não querer mudá-lo, aceitar do jeito que ele é, entendeu? E a partir daí eu aprendi muita coisa, realmente. Eu me lembro, eu vou dar. A Eressa, a Lili, o Elie, o André, o seu Aninho, o Miguel e o Arnaldo. Eles devem frequentar restaurante, cinema, tudo que é possível. A gente não deve excluí-los, porque é através desse convívio que eles também começam a ser mais aceitos pelos outros. É claro que a gente faz um pouco de proteção, tá? Quando a gente leva em alguns lugares e a gente vê que as pessoas não estão aceitando, a gente tenta diminuir a importância dessa não aceitação e fazer com que eles se sintam mais confortáveis. Eu percebo isso muito na minha filha. Quando ela vai em algum lugar que as pessoas olham muito, ela não fica confortável. Assim, muitas vezes eles se comunicam mais com gestos, com o olhar. Assim, a expressão que muitos alunos têm no olhar é uma coisa fantástica, assim. Então, com o olhar eles comunicam exatamente aquilo que eles estão sentindo. Então, assim, se são dez alunos numa sala, às vezes são dez maneiras diferentes de lidar com cada aluno. Porque tu tem que perceber a maneira com que ele vai interagir contigo. Então, é um olhar, é uma fala. Eles são muito autênticos, muito verdadeiros. Não há nenhum tipo de preconceito, entendeu? Por exemplo, com relação a diferenças aqui, não existe um preconceito. Ah, aquele é mais alto, aquele é mais gordo, aquele é... Não tem bullying, gozação, não tem nada disso. Então, é uma coisa que eu realmente aceito, assim. Eles vivem, parece que o hoje, sabe? Não é uma coisa que o aluno fica... Ah, daqui dez anos eu vou ser tal coisa, daqui cinco, ou nossa, meu passado foi tal coisa. Não, eles vivem o hoje. Quando a minha filha era pequena, eu me lembro que eu ouvi de uma profissional que me disse Te prepara, quando ela não gostar de alguém, ela não vai chegar perto. E até hoje é assim. Ela olha para a pessoa, se ela não gostar, ela vira as costas e vai embora. Não adianta dizer assim, como a gente diz para os filhos, dá um beijo, amiga da mãe. Ela não beija. E eu percebo que, normalmente, eles são assim. Se eles gostam de ti, eles gostam. Se eles não gostam, eles não chegam perto. Alguns até ficam agressivos. Então, é uma sensibilidade que vai se basear em quê? A gente ensina a criança, desde pequena, a dissimular. Não faz assim, não fica bem. Não é isso que a gente diz? Meu filho, onde a gente está? Te comporta? Não adianta dizer isso para eles. Não tem essa percepção. Como eles também não têm a percepção de uma linguagem que não é direta. Não adianta dizer assim, não faz isso comigo, olha como a mãe vai ficar. Isso não é. Filha, não faz. Ponto. Eles não têm essa percepção de que eu estou falando ao contrário. Entendeu? Imagina como é que eu vou ficar se tu falar desse jeito. Isso eles não entendem. Tem que ser linguagem direta. Então, se eles têm linguagem direta e eles mostram os sentimentos, parece que eles são mais sensíveis, né? Eles não ficam tentando enganar muito. É muito difícil a gente conseguir que eles tenham algum comportamento que não seja aquilo que eles realmente querem expressar. Isso, para nós, causa de vez em quando um certo incômodo. A minha vida teve um marco antes da pai e depois da pai. Eles são muito, muito, muito especiais. É como se todos tivessem uma alma de criança. Eles realmente não te agradam por agradar. Eles gostam de você ou eles não gostam. A sinceridade é uma coisa tremenda. Não tem como não se emocionar. E isso é fantástico. Com certeza, todo mundo deveria passar aqui na pai e conhecer os projetos. Participar ou ser voluntário. Para conhecer todo esse universo que acontece aqui dentro. Eu digo que o trabalho comportador é um trabalho de amor. Mas aquele amor, não de provas de amor. É um amor que tu tem que sentir. Porque se não, tu não chega nele. De jeito nenhum. E eles estão sempre se expressando. Eles estão sempre mostrando o que eles podem. É diferente do que muitas vezes as pessoas acham que é possível. Aplausos para a vida. A vida é colorida viva, a vida é colorida viva, porque a gente sempre se vê. Sonho, quem é que nunca teve um sonho? Dormindo ou acordado eu ponho a mão no fogo por você. Para me fazer feliz, basta me dizer que quis. Um pedaço de papel, para rabiscar o céu. Para me fazer cantar, basta me dizer no olhar. Se quiser me ver sorrir, não precisa nem pedir. Viva, aplausos para a vida viva, a vida é colorida viva, porque a gente sempre se vê. Sonho, quem é que nunca teve um sonho? Dormindo ou acordado eu ponho a mão no fogo por você. Para me fazer feliz, basta me dizer que quis. Um pedaço de papel, para rabiscar o céu. Para me fazer cantar, basta me dizer no olhar. Se quiser me ver sorrir, não precisa nem pedir. Viva, aplausos para a vida viva, a vida é colorida viva, porque a gente sempre se vê. Sonho, quem é que nunca teve um sonho? Dormindo ou acordado eu ponho a mão no fogo por você. Sonho, quem é que nunca teve um sonho? A CIDADE NO BRASIL